Eu volto dessa viagem, depois de passar, sabe, Riad, em Doha, em Dubai, depois de passar aqui em Berlim, eu volto muito convencido, depois da quantidade de contatos que eu tive, de que o Brasil voltou a ser um país respeitado. Ah, como é bom você perceber que as pessoas querem conversar com o Brasil. Como é bom você saber que as pessoas querem saber como é que está o Brasil. O que é que vai acontecer no Brasil no próprio futuro. As pessoas querem investir, as pessoas querem discutir transição ecológica, querem transição energética, a questão climática. As pessoas querem compartilhar com o Brasil como é importante essa história do Brasil conquistar o direito de fazer a Copa em 2025, em Belém. Como é importante o Brasil presidir o G20. É importante que o Brasil aprenda a ser grande. É importante que o Brasil aprenda a ser importante. É importante que o Brasil aprenda a ser do tamanho que ele tem. A gente tem que ter grandeza naquilo que a gente faz. A gente tem que ter uma relação democrática. É esse Brasil que eu quero entregar ao povo brasileiro quando terminar o meu mandato, dia 31 de dezembro de 2026. A gente tem que ter um barato brasileiro. A gente tem que ter um barato brasileiro. A gente tem que ter um barato.